Olá, boa tarde a todos! Tenho que fazer aqui um vídeo de uma atualização aqui da floração das Orquídeas Wanda porque estamos aqui com uma série de coisas novas e bonitas Aqui temos esta vermelha e esta Wanda enorme que é meia tigrada Esta ainda tem aqui um botão bastante grande para abrir uma série de flores Elas estão a abrir Esta vermelha já tem alguns dias e tem aqui um filhote da Orquídea porque a Wanda tem normalmente uma mãe e depois vai fazendo aqui uns filhos mais pequenos em baixo e neste caso o filho já está aqui também com um botão floral e ela tem uma cor muito bonita Está aqui assim uma luz de fim de tarde não sei se será o melhor para filmar é a única altura do dia em que a parede de viva apanha aqui sol direto o que não lhe tem feito mal Aqui temos outra Wanda em floração Esta é assim uma rosa e esta tem outro botão aqui grande para abrir quer dizer que vai ter uma haste para cá e outra floração ali atrás elas estão todas com um ar muito saudável e ao fim e ao cabo será o premiar dos cuidados que a gente tem com elas e a maneira de retribuírem dizerem que tão bem é dar estas flores as raízes estão todas com muito bom respeito isto é muito bom sinal numa Wanda estas pontas assim das raízes não sei nem sempre consigo focar esta está muito bonita e temos aqui atrás uma que é uma Wanda em ponto pequeno que é muito bonita também que está assim tem três hastes florais um cor de laranja muito bonito e está muito saudável também temos aqui mais já agora esta Faleanopsis branca que está muito bonita a gente prefere não pôr um pôr aquilo que normalmente se vê nas lojas mas para ficar a haste floral direita eu prefiro que a haste floral seja assim mais pro natural esta também é muito bonita temos aqui outra que também abriu agora a flor também é bonita a haste sempre assim é natural mas assim ao fim ao cabo seria para mostrar mais aqui as Wanda portanto uma Wanda esta é a tal Wanda que estávamos já à espera e já temos eu diria para aí há quatro anos comprei em flor e ela nunca mais tinha dado flor até agora nestas condições que temos aqui e portanto esta quando tiver as duas hastes esta floração já tem bastante tempo não sei se vai se vai aguentar e acompanhar aquela nova se calhar não e esta também é muito bonita esta é uma mini Wanda que já tem uma série de bebês ali em baixo de resto da parede está tudo bem o lado também comprámos um peixe novo já de um tamanho assim maior mas ele está muito assustado ainda aqui na parede está tudo bem sendo que os os entúrios estão cada vez mais a adorar isto eles adoram estar aqui aqui um tamanho diferente aqui a monstera a Tai Constellation também está ótima está grande isto era uma folha nova que eu vos tinha mostrado na altura tinha um verde diferente a folha já está deste tamanho aqui temos estes caláfios que são qualquer coisa também os padrões de cores é é surpreendente e é isto estivemos a tentar remodelar aqui a posição delas para pôr as que estão em floração para a frente para nós também podemos ter algum prazer na observação nós tivemos também um período de férias e tivemos que pôr algumas plantas aqui fora esta monstera dúbia esteve aqui a apanhar umidade e gostou está bastante grande estas holocacias com folhas novas temos aquilo é o tal antúrio que eu já disse que é bastante diferente e tem uma floração diferente ele está ali no canteiro da terra do mundo também gosta de estar ali e e e é isto isto para as férias pusemos aqui um sistema novo só para improvisar e dar aqui uma área maior de de plantas que tenham que tenham aqui mais umidade e e esta grande é muito bonita e espero que tenham gostado e e se gostarem partilhem o canal e deem um gosto obrigado obrigado